Quem tá ligado, tá ligado A louca da Z.O. Por essa, meu futuro esperava Baneiro na voz Deixei o agulho de lado E resolvi, eu quero ficar contigo Só que eu te dei pra casa Vamo ainda o girô Oh, a vinha do pintão Roubou meu coração Acertado, um cidadão Chacoalha, cheira, canapique Chacoalha, cheira, canapique Chacoalha, cheira, canapique Acessem agora no Youtube Em dia gosto, em dia em dia em dia Trago de sorte Deixei o amor de lado E resolvi Eu quero ficar contigo Só que eu te dei pra casa Com a mãe dar um giro Ha ha Oh, novinha do pão Provou meu coração Acertado um sentadão Chacoalha, cheira, canapica Chacoalha, cheira, canapica Toma chacoalha, cheira, canapica Chacoalha, cheira, canapica Chacoalha, cheira, canapica Chacoalha, xereca na pica DJ Diego, a mídia aceita meu amor